Quem pisa nesse solo não sai mais Aqui nós não agrada, satisfaz Com a boca nós faz, boi é feliz e abriga a rafa Aqui a bala bate no peito e vira a medalha Segura a potência Nós é referência e não é pouca coisa Nós é bom com força Segura a potência Nós é referência e não é pouca coisa Nós é bom com força Nós é bom com força Nós é bom com força Nós tira o chapéu E elas ficam loucas Nós é bom com força Nós é bom com força Nós tira o chapéu E elas tiram a roupa Abriu a porteira da Lobos Rodopeu o touro na contramão Pra cima dele aí vai parar Sai do chão, vai! Conrado e Alexandro Conrado e Alexandro, DJ Kevin e Cuiabano Lima Aqui não tem sofrência Nós é bom com força Segura a potência Aqui nós é bom com força Aqui nós é bom com força, menino! Quem pisa nesse solo não sai mais Aqui nós não agrada, satisfaz Pão na boca nós faz Mui é feliz e abriga a rafa Aqui a bala bate no peito e vira a medalha Segura a potência Nós é referência e não é pouca coisa Nós é bom com força 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 Nós tira o chapéu E elas ficam loucas Nós é bom com força Nós é bom com força Nós é bom com força Nós tira o chapéu E elas tiram a roupa Nós é bom com força Aqui é referência Aô potência, sai do chão, vai!